Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A fome e o desemprego estão a transformar alguns moradores de Luanda em caçadores de óbito. A missão é seguir familiares de falecidos até a residência, onde são celebradas as cerimônias para aí se alimentarem. A fome e o desemprego estão a transformar alguns jovens em Luanda em caçadores de óbitos. Ficam à entrada dos cemitérios e seguem os familiares dos falecidos até à residência, onde tradicionalmente, após o funeral, se oferece uma refeição em sua homenagem. Estou nessa vida já de um ano, vivo com meus pais, meus pais não trabalham. No mês vou lá três semanas ou duas semanas, espera de funeral para mim poder se alimentar. Isso acontece uma vez à outra, uma vez à outra. Uns três meses. Serem confundidos com familiares dos falecidos é normal para os caçadores de óbitos, mas por vezes são confundidos com manifestantes que também se concentram à porta dos cemitérios. E nesse caso, a consequência traz mais dissabores. Sábado ficamos detidos na esquadra de São Pedro de Barra, passamos lá a noite. E dia seguinte, domingo, fomos transferidos para a esquadra do projeto Nova Vida. Fomos colocados em uma cela em más condições. Passamos a noite no chão, sem estendermos nada no chão. Não havia casa de banco para nós fazermos as necessidades. Mal, mal, mal. Muito, muito mal. Como nunca passei nesse tipo de coisa, só estava lágrima, chorar. E na cela não tinha as mesmas condições, não tinha água, nem comida. Estava a achar muito mal. Guilherme e João foram devolvidos à liberdade após serem absolvidos dos crimes de participação em mutim e desobediência à ordem de dispersão, à semelhança do que aconteceu com os 20 jovens que se manifestavam realmente contra a escolha da empresa Indra para gerir o processo eleitoral das eleições previstas para agosto e pela libertação dos presos políticos. O ministro da Economia e Finanças moçambicano diz que a falta de desfecho no julgamento das dívidas ocultas não pode condicionar empréstimos para reformas necessárias no país. Nós estamos a fazer reformas que são necessárias para melhorar o quadro macroeconómico do país e também criar condições para uma melhor capacidade do setor privado poder fazer negócios, fazer investimentos em Moçambique, criar condições para que nós possamos ter melhor capacidade de mobilização de financiamentos para a economia que inclui financiamento ao setor privado. E estas necessidades, os fatores que estão, que justificam a reforma, não têm nada a ver com possíveis qualquer qualquer que seja os resultados desta... Em todos os encontros, tivemos a oportunidade de reiterar o caminho que o nosso governo pretende prosseguir para realizar reformas, portanto, que visam dinamizar a nossa economia, corrigir destruções e também aprimorar a nossa capacidade de gestão. E notamos com satisfação que recebemos respostas bastante positivas de todos os... O feedback, na geral, tem sido muito positivo. E também a disponibilidade de trabalhar com o governo na busca de recursos adicionais para o financiamento dos nossos programas de desenvolvimento. As nossas reformas que estão orientadas para promover e melhorar a boa governação, e quer global do Estado, como também corporativa, para atirir mais investimento, quer doméstico ao investimento estrangeiro, e também levar os níveis da dívida para níveis mais sustentáveis, não é? Para, deste modo, assegurar uma maior também transparência na gestão financeira do Estado. Portanto, as discussões foram mais à volta disto e também encontrar formas de mobilizar recursos para permitir que o Estado possa fazer face a desafios causados por fatores, alguns externos, outros, como o efeito das mudanças climáticas, que têm resultado no incremento da regularidade e também da intensidade dos ciclones, que têm destruído infraestruturas, causado morte, e que representam, portanto, uma pressão adicional sobre o orçamento do Estado. De mesmo modo que temos que gerir e mobilizar recursos para que o Estado possa fazer face aos desafios causados pela ação terrorista nos territos mais a norte do Capo Delgado. Mudou a perspectiva de termos no nosso processo de governance, mecanismos de balanceamento e contra-balanceamento para permitir que todas as decisões desta natureza, que gerem endividamento, passem pelos processos de parceiros das entidades, como a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, antes da sua aprovação ou implementação. Há, por outro lado, um conjunto de mudanças no quadro relatório que permitem um melhor controle ou monitoria de questões como conflitos de interesse de prestadores de serviços ao Estado e também do combate ao branqueamento do capital, que permite-se, portanto, mitigar e criar filtros e também condições para que situações desta situação não aconteçam. Neste momento, toda a parceria que está sendo feita a nível da SEDEC, dentro dos mecanismos que existem de financiamento, não é a primeira vez que as tropas da SEDEC estão num país membro e há mecanismos acordados pelos países da organização. Em relação à cooperação com o Ruanda, que é no âmbito da cooperação bilateral, ela foi feita tendo em conta o objetivo dos países de controlarem a situação e é a visão da SEDEC e dos países da região que, se a situação não for competida onde está, o risco de alargamento para todos os outros países é muito elevado. Portanto, é nesta perspectiva que temos países amigos a financiarem, países, incluindo europeus, a capacitarem, incluindo os Estados Unidos da América e outros países. Portanto, a visão é de que a situação deve ser contida e eliminada nos locais. O primeiro-ministro de Portugal anunciou que, em 2023, voltará a haver atualização anual dos salários da administração pública. Mas resolvou que o valor dependerá da negociação sindical e da evolução da taxa de inflação. Para o ano, há uma coisa que posso garantir, voltará a haver atualização anual dos salários. Quanto é que vai ser a atualização anual? Bom, isso vamos ter que negociar com os sindicatos, como está sempre sujeito a negociação sindical, e acho que dependerá de vários fatores. Dependerá, seguramente, de se confirmar ou infirmar aquilo que são hoje as previsões sobre a evolução da inflação. Se nós tivermos um pico durante estes meses e não no conjunto do ano, e, sobretudo, tivemos uma previsão de uma queda muito acentuada, de uma retoma muito rápida da normalidade da inflação, no próximo ano é um quadro. Se este pico inflacionista, em vez de não ser um pico, é um longo plano alto, ou pior ainda, vai continuar a subir, é um outro quadro completamente distinto. E também quais são as circunstâncias económicas e a capacidade orçamental que o país terá. Obviamente que é isso, mas, enfim, todos os anos há um princípio fundamental que nós temos respeitado, que é o direito à negociação coletiva na administração pública, e, portanto, não haverá fixação sem prévia negociação sindical. O primeiro-ministro de Portugal considerou que o país está a atravessar um pico extraordinário de inflação. Contudo, tem tendência para estabilizar no próximo ano. Não haveria. Ainda ontem, ainda ontem, seriam as previsões do Fundo Monetário Internacional, que mais uma vez reafirmou, como todas as instituições internacionais continuam a dizer, que nós estamos neste momento a viver um pico extraordinário de inflação que não vai ter continuidade. A inflação que prevêem para este ano em Portugal é 4%, a inflação que prevêem para o próximo ano, creio que é 1,5%. Portanto, uma queda muito significativa da inflação já no próximo ano. Enfim, há outras instituições menos otimistas. O que o Banco Central Europeu diz é exatamente a mesma trajetória, dizendo que tenderemos a estabilizar, ao nível da zona euro, no objetivo de uma inflação nos 2%. Portanto, o que estamos a viver neste momento e nestes meses, porque se vir a inflação nos últimos 12 meses, temos cerca de 2,2% de inflação. O mês passado foi mais de 5%. Somos, apesar de tudo, o terceiro ou quarto país da União Europeia com uma inflação mais baixa, graças precisamente à política energética que temos seguido e às medidas que foram adotadas logo a começar em outubro para controlar a subida do preço e, em particular, o preço da eletricidade. E isso tem permitido, apesar de tudo, termos uma inflação relativamente controlada. Agora, a ação que nós temos que ter nos próximos meses e desde já é uma ação muito forte sobre o processo de formação de preços. E é por isso que espero que sexta-feira a Assembleia da República aprove já a descida do imposto sobre os produtos petrolíferos, no valor equivalente ao que pretendíamos reduzir em 10 pontos percentuais do IVA, que sejam adotadas, que a Comissão Europeia aprove aquilo que Portugal e Espanha propuseram, de forma a evitar a contaminação do preço de eletricidade pela subida do preço do gás, que está a pressionar muito o preço da energia, não tanto nos consumidores familiares, mas sobretudo nas empresas e nas indústrias, e isso depois repercute-se no conjunto da economia. A redução do IVA para as rações e para os fertilizantes, de forma a evitar também a contaminação do conjunto dos bens alimentares pelo aumento do preço que estamos a ter devido à guerra destes dois bens essenciais para a atividade agrícola, e o conjunto de medidas que temos vindo a adotar para controlar o preço dos combustíveis, indignadamente dos transportes, de forma a controlar a inflação, e isso tem que ser o nosso esforço muito significativo, se não é para o próximo ano, é de imediato que é agir para controlar a subida dos preços. António Costa afastou a possibilidade de um regresso ao modelo do serviço militar obrigatório. Defendeu que, para a Ucrânia, é mais urgente o aprofundamento do acordo de associação com a União Europeia. Não, acho que isso é um caminho que não tem sentido retroceder. Aquilo que nós precisamos, e é a aposta estratégica que o país fez, foi reforçar as suas capacidades militares, através da melhoria do seu equipamento, no reforço da profissionalização das suas forças armadas, tendo em conta as missões que nós temos a desempenhar. Quais são? Bom, são funções muito importantes no que diz respeito a uma enorme área que é a nossa zona económica exclusiva, toda a nossa plataforma continental, que se estenderá em direcção ao Ocidente muito significativamente quando as Nações Unidas reconhecerem os novos limites da plataforma continental, e, portanto, isso implica um grande esforço de investimento, designadamente na Força Aérea e na nossa Marinha, e, por outro lado, na preparação das nossas forças armadas, para algo que tem sido muito importante desde 1996, que é a participação nas missões das Forças Nacionais destacadas, ao serviço da NATO, ao serviço das Nações Unidas, ao serviço da União Europeia, nas parcerias bilaterais que nós temos com os países da Cplp, e é esse o investimento que temos que continuar a fazer e que temos, aliás, um compromisso com metas calendarizadas de reforçar o nosso investimento em defesa daqui até 2024. O primeiro-ministro português garantiu que não estará disponível para ser presidente da Comissão Europeia em 2024. Costa recusou a possibilidade de assumir outros cargos e deixar o governo antes do fim do mandato. Se me pergunta se é útil um português ser presidente da Comissão Europeia, sim. Também lhe digo com a mesma vontade que, em circunstância alguma, em 2024, quando quer que seja, eu estarei disponível para ser presidente da Comissão Europeia. Por uma razão essencial é que ser presidente da Comissão Europeia e exige uma energia executiva que quem está em funções executivas desde 1995 não vai iniciar um novo ciclo de mais cinco anos em 2024. Pronto. Segundo lugar, para outros cargos. Para outros cargos poderia haver essa possibilidade. Não há. Por uma razão simples. Houve uma dissolução da Assembleia da República, houve eleições. Nessas eleições apresentei-me a candidata para o ministro, disse muito claramente aos portugueses que considerava essencial que houvesse estabilidade, que houvesse a necessidade de governar com uma estratégia que estava definida, que temos uma oportunidade única e extraordinária para o país, que é dispormos nos próximos anos de um programa que pode ser verdadeiramente transformador daquilo que é o perfil económico, daquilo que são muitas das fragilidades sociais do nosso país, que é a execução do plano de recuperação e resiliência. Portanto, toda a minha energia está colocada nesse objetivo. Uma empresa portuguesa da área de investigação e desenvolvimento alimentar criou um ovo 100% vegetal. O produto pode ser usado na alimentação ou na indústria pasteleira, mantendo o sabor do ovo tradicional. É uma grande tendência a nível mundial, que é a substituição das proteínas animais através de uma base vegetal. A nossa vontade era criar algo que substituiça o ovo, que é um produto que muitas das vezes não está no centro da investigação, na área da substituição alimentar. Nesse sentido, nós queríamos criar e criámos um produto que mimetiza o ovo, no seu sabor, no seu aroma, na sua nutrição. Conseguimos criar um produto que é possível que faz ovos mexidos deliciosos, faz boas omeletes, tem utilização em padaria e pastelaria, 100% a partir de estratos vegetais. A empresa responsável por este ovo vegetal, localizado em Alcobaça, no distrito de Leiria, é composta por uma equipa jovem que pretende aliar a inovação à alimentação saudável e sustentável. Em fase de desenvolvimento está também um novo produto, palhinhas comestíveis produzidas igualmente a partir de estratos vegetais, nomeadamente algas marinhas. E conseguimos ter um produto final comestível, economicamente viável e também biocompostável. O que é que significa o biocompostável? É que o produto, quando exposto ao meio ambiente, tem dentro dos parâmetros internacionalmente definidos uma taxa de compostagem que lhe permite ser considerado reciclável. O responsável técnico formado na Universidade de Coimbra em bioquímica e química industrial garante que o ovo vegetal será lançado muito em breve no mercado nacional e internacional, tendo já clientes interessados na Europa, em África, nos Estados Unidos e Brasil. Em Portugal, as autoridades de saúde estão a preparar a administração de uma nova dose da vacina contra a Covid-19 antes do período de outono. Relativamente à possibilidade de uma quarta dose, de uma segunda dose de reforço, é sabido que a Agência Europeia do Medicamento emitiu no passado mês já um conjunto de orientações relativamente a este tema e também penso que é do conhecimento que a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, da direção que funciona junto à Direção-Geral da Saúde, considerou que, sendo de recomendar, de facto, uma segunda dose de reforço, esse segundo reforço deveria acontecer com uma sazonalidade de maior risco, ou seja, num momento anterior àquilo que é entrada no próximo outono-inverno. Dentro deste quadro, que é o quadro de recomendação da Comissão Técnica de Vacinação, naturalmente, que as estruturas técnicas do Ministério da Saúde, designadamente o Instituto Nacional de Saúde de Ricardo Jorge, continua a acompanhar aquilo que é a evolução da efetividade vacinal, no sentido de medir eventuais decaimentos que possam recomendar a antecipação desta, ainda a antecipação desta segunda dose de reforço. De qualquer forma, aquilo que estamos a fazer é, de facto, preparar este momento que acontecerá antes do próximo outono-inverno, estando atentos à eventual possibilidade de ter ainda uma antecipação. O governo português prolongou a situação de alerta devido à pandemia de Covid-19 até ao dia 5 de maio. Entretanto, foram já introduzidas medidas de alívio. O Conselho de Ministros aprovou hoje a declaração da situação de alerta em todo o território nacional continental a partir do dia, até ao dia 5 de maio, e introduziu alterações no que diz respeito ao conjunto de regras que vigoram de prevenção e combate à pandemia da doença Covid-19. Foi também aprovado hoje o regime de organização e funcionamento do 23º Governo Constitucional e foi finalmente aprovada a resolução que designa a professora Maria Inácia Rezola e Palácios Clemente como comissária executiva da estrutura de missão para as comemorações do 25 de abril. A ministra da Presidência de Portugal afirmou que o Governo ouviu os peritos antes de tomar a decisão de acabar com o uso generalizado das máscaras. O processo através do qual temos tomado as decisões sobre esta matéria no Conselho de Ministros tem sido sempre o mesmo. Quinzenalmente, a senhora ministra da Saúde e eu fazemos as reuniões com os peritos, vamos acompanhando a situação, monitorizando os indicadores que também são públicos e que toda a comunicação social tem acesso e por isso é isso que justifica as decisões que tomamos. Também o parecer do Conselho Nacional de Saúde, obviamente existe uma realidade social que nos rodeia e que influencia sempre qualquer decisão política. Agora, o princípio de ouvir os peritos, ouvir os seus parceiros e tomar as decisões é um princípio que temos seguido desde o início da pandemia e que não foi alterado neste dia. A ministra da Presidência de Portugal salientou que a entrada em vigor dos decretos para o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras depende da decisão do Presidente da República. Tanto o fim da obrigatoriedade das máscaras como o fim da utilização do Passenger Locator Form são medidas que estão previstas em decreto-lei e, portanto, dependem ainda de um caminho normal, legislativo, de envio para o Sr. Presidente da República de sua promulgação, razão pela qual, nesses dois temas, não é possível adiantarmos uma data aqui. O tempo da decisão política em diferentes órgãos de soberania é da maior importância, pertence ao Sr. Presidente da República e, por isso, desse ponto de vista, é preciso aguardarmos. A ministra da Saúde de Portugal afirmou que estão reunidas as condições para o uso de máscaras deixar de ser obrigatório. A única exceção vai para os locais frequentados pelas pessoas mais vulneráveis. Como é sabido, a situação epidemiológica causada pela pandemia, pela doença Covid-19, tem verificado uma evolução positiva no nosso país e, também, como é sabido, na gestão da pandemia, temos utilizado um conjunto de indicadores, de referência, para a definição das medidas que, em cada momento, temos vindo a adotar. Estão entre esses indicadores, como sabem, o número de casos, o número de internados, o risco efetivo de transmissão, a positividade ou os óbitos. Seguimos sempre, desde o princípio, desde o primeiro momento, o princípio da proporcionalidade e, portanto, é em nome desta circunstância que reconhecemos que os indicadores que fomos utilizando a cada momento, até em determinados momentos classificados como linhas vermelhas, foram úteis, são úteis, são guias, mas podem ser lidos em função do contexto e das circunstâncias e é por isso, neste contexto e nestas circunstâncias, que decidimos, e depois, uma vez mais, de, ao escutar os peritos e as instituições habituais, considerar que estão reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras que se mantém restringida a dois tipos de situações. Aos locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais para idosos, unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados e estruturas desta tipologia, portanto, serviços de saúde e estruturas onde residam pessoas especialmente vulneráveis e locais caracterizados pela elevada intensidade de utilização, pelo difícil arejamento, pela inexistência de alternativas à sua utilização em momentos de grande frequência, como são os transportes coletivos de passageiros. Portanto, são estas as duas circunstâncias em que se mantém a obrigatoriedade de utilização de máscaras sem prejuízo, naturalmente, da sua utilização recomendável em termos de medida de saúde pública em determinadas circunstâncias. O Conselho de Ministros entendeu ainda revogar o regime do formulário de localização de passageiros, o designado Passenger Locator Card, que deixa de ser de preenchimento obrigatório pelos passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal continental ou de navios cruzeiro quando atracam em Portugal continental. Também, uma vez mais, a explicação é evidente e prende-se com aquilo que deixámos de fazer em termos de rastreio de contactos de largo espectro. Adicionalmente, deixam-se fixar regras relativas à realização de testes de diagnóstico de Sars-CoV-2, passando a prever-se que a sua realização acontece nos casos determinados, que podem ser determinados pela Direção-Geral da Saúde, e deixa de ser exigido o Certificado Digital COVID na modalidade de teste ou de recuperação ou outro comprovativo de realização laboratorial para o acesso às estruturas residenciais e para as visitas a estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde, sendo, cabendo à Direção-Geral da Saúde, determinar as normas e as orientações específicas em que, para a proteção das populações de maior vulnerabilidade, possa haver uma recomendação de utilização. Repetindo o que já referi, as duas circunstâncias em que se mantém a obrigatoriedade, ou seja, a necessidade, a imposição legal de utilização de máscaras, são, é nos locais frequentados por populações especialmente vulneráveis para a doença grave COVID-19, serviços de saúde, e os locais onde há uma grande concentração de pessoas e que são de difícil leirigamento, e aí também, e até em nome daquilo que é a tranquilidade dos utilizadores, transportes públicos coletivos, ou seja, salas de aula, não. No Brasil, centenas de foliões ignoraram a decisão das autoridades de São Paulo de não realizar o Carnaval de Rua devido à pandemia. Os foliões vestiram a preceito e saíram cedo para aproveitar a folia. Este ano, São Paulo e Rio de Janeiro adiaram os desfiles das escolas de samba, que estavam inicialmente marcados para fevereiro. As autoridades justificaram a mudança para evitar uma maior proliferação do novo coronavírus. O vírus provocou uma terceira vaga da COVID-19 em zaneiro, com a chegada da variante Omicron, mas que agora deu uma trégua ao país. A minha relação com o Carnaval é uma relação de festejo, é uma relação de desfrute, é uma relação de alegria. Não existia Carnaval em São Paulo até 2013. Era um Carnaval fechado, um Carnaval pago, era um Carnaval que se pagava para entrar em clubes. Ou se saía nas escolas de samba, que também é uma outra coisa. Mas a partir de 2013 começou a haver Carnaval de Rua em São Paulo, algo que há no Rio de Janeiro, em Recife, há muitos anos. E esse Carnaval de Rua transformou a cidade, transformou o Carnaval. Deixou de ser um momento em que os paulistanos saíam da cidade, iam para o litoral e viajavam, e eles passaram a ficar na cidade e desfrutar a sua própria cidade. Sair pela rua, dançar, cantar em diferentes blocos, foi uma transformação essencial na vida da cidade, me parece. Acho que a decisão de mudar a data, ela é correta no sentido de que foi impossível fazer o Carnaval em fevereiro, ficamos dois anos sem Carnaval, e as pessoas estavam ansiosas para sair à rua, para voltar às ruas, para voltar a tocar, para voltar a dançar. O problema é que a Prefeitura, na última hora, ela não organizou o Carnaval fora de época, e decidiu depois que o Carnaval não iria acontecer, porque ela mesma não tinha organizado. Diante disso, a gente resolveu sair, porque o Carnaval não é o Carnaval da Prefeitura, a Prefeitura organiza o Carnaval, mas o Carnaval quem faz são as pessoas, o Carnaval quem faz são os moradores da cidade. De uns eventos abertos de rua, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, não receberam qualquer apoio por parte das autoridades. Apesar deste contratempo, não impediu a adesão de foliões aos festejos fora da época. Eu acho que o Carnaval é um momento da gente extravasar, ficar um pouco mais leve em relação ao nosso dia a dia, que é muito pesado. É um momento de alegria, de comunhão, de ocupação do espaço público. Acho que é isso. Acho que teve um temor, né, que em fevereiro ainda pudesse estar com muitos casos de internação e de mortes de Covid, mas isso foi se mostrando mais sob controle, e acho que foi uma decisão temerosa, mas talvez respeitosa, né, com as pessoas que sofreram ali com a pandemia. Uma semana depois do que seria a nossa data oficial do Carnaval, a Prefeitura liberou o uso de máscaras, né, então o que mostra que a pandemia está sob controle. E o adiamento dos desfiles da escola de samba foi feito já no dia 4 de janeiro, né, para esse feriado agora do dia 21 de abril. Então o Carnaval está acontecendo. Só que o Carnaval de rua, ele coloca algumas questões, né, ele é a ocupação do espaço público, ele é uma disputa, né, pelo que a gente entende como cidade. Então eu acho que talvez a Prefeitura não esteja tão feliz com esse projeto, né, de ocupação da cidade e de ocupação do espaço público. Eu acho que é um momento de euforia, de encontro, né, de estar com pessoas queridas, de uma maneira para cima, assim, né, com música, com alegria, e acho que, sobretudo em São Paulo, tem muito um processo da gente entender o que é essa cidade, e estar junto e se encontrar, né, no espaço público, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente estava num momento muito delicado, né, no começo do ano, assim, com um aumento muito grande do número de casos da pandemia. Então eu acho que isso, de alguma maneira, levou a esse adiamento, né, e aí ainda bem que agora a gente está numa situação um pouco melhor que o Carnaval pode acontecer, né. É claro que, no caso dos blocos de rua, a revelia da prefeitura, né, mas eu acho que, enfim, se a gente está fazendo desfile nas escolas, se a gente está fazendo festa privada, festa fechada no Vale do Anhangabaú, não tem porquê a gente não estar na rua, né, que é o nosso espaço. Ah, eu acho que a gente está num momento, assim, como o bloco de reestreiar, né, assim, mais de dois anos sem tocar, sem se encontrar, sem ensaiar, sem se ver, então eu acho que é um momento que está todo mundo muito na fúria, assim, de querer voltar a estar junto, de querer tocar junto, então eu acho que vai ser muito empolgante. Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, justificou a não autorização dos desfiles dos blocos de rua por não ter sido possível planear a festa com antecedência. No entanto, grupos como o Saia de Chita optaram por contrariar a orientação da Prefeitura e desfilar depois de dois anos sem festejos. Formas e informações da DAS Nesterição, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho